Me pergunta uma coisa, como que hoje o usuário consegue inclusive acompanhar tamanhas demandas que o fisco muda, altera? A gente fala muito que o fisco é bastante criativo, porque periodicamente o risco é alto devido às constantes mudanças que ele traz. Como que fica para o usuário acompanhar isso? Olha, se a gente pegar uma média de alterações legais dos últimos anos, a gente chega a um número de mais ou menos 50 alterações legais por dia. Isso é muita coisa. Na prática, enquanto a gente está batendo esse papo, alguém está alterando uma legislação que vai impactar no dia a dia das empresas no cenário tributário brasileiro. Somos o segundo cenário tributário mais complexo no mundo. E aí, a gente vai para o Google? Não, né? Se a gente for para o Google, a gente até acha, mas a gente leva tempo. E para mim, o grande problema é, quando a gente encontra a informação, a gente permanece em dúvida, porque a informação que o fisco disponibiliza, ela não é adequada. Ela dá margem a dupla, tripla, quadro, ampla, interpretação. Ela fala um outro idioma. E aí, a gente entra também com a solução que vai ajudar os nossos clientes a criarem alertas personalizados, a receber uma informação que já foi contextualizada, que já foi analisada por todo um time técnico e já montou uma documentação específica, que é o que a gente chama de roteiros. A gente tem uma solução que tem simuladores de cálculo, por exemplo, de CMSST, que é o grande pavor aí da legislação estadual, né? A gente tem uma solução muito completa, que traz, inclusive, um conteúdo de cunho jurídico ali, que vai apoiar também os nossos clientes na hora de fazer um planejamento tributário, que são decisões administrativas. Cobrimos mais de 90 órgãos julgadores no âmbito administrativo, são quase 40 tribunais no âmbito judicial. Então, nós temos uma solução muito completa, que vai trazer todo o conteúdo tributário necessário.